E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Agora, vamos tentar buscar mais uma skin para sorteio diário para vocês. Mas mano, Marble Fade nunca é demais, né? R$ 4, vira uma Marble Fade? 1, 2, 3, 4, paga 5, paga 6, paga 7, paga 8, pagou! É disso que a gente está falando, velho. É de R$ 998. R$ 4, virou uma skin de R$ 400. Agora de Revesgale para comemorar, o que a gente vai fazer? Fade Mini, foi 20. Foi 50! Foi 60! Já era para ter pago, 100! Paga, 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 paga! Ó, chegou a Marble Fade. Ela veio nova de fábrica. Daqui a pouco eu já vou mostrar ela lá dentro do CS2 para vocês, para vocês verem como essa faca está linda. R$ 110. R$ 120. Essa caixa aqui é meio que insistência. Ela é muito arriscada. Quando ela apaga, ela apaga tudo, mas tem que insistir, velho. Tem que insistir, velho. Agora não é mais uma opção parar. Agora não é mais uma opção parar. Eu vou insistir. Oh, meu Deus! Butterfly! Puta, que paixinho! Vamos! Mano, a gente já abriu o quê? Com certeza pagou... Pô! Ai, ela não está disponível. Pô, na moral mesmo, eu sou mais manter aqui até ter uma disponível. Ou eu troco por uma Butterfly Doppler só para ver como que ela vem, né? Existe um mundo dessa Butterfly Doppler Vim Phase 2? A luva verde, não. Não estou querendo uma luva verde cara. Eu já expliquei para vocês isso. Eu não quero luva verde cara. Por quê? Porque o meu kit verde... Tipo, uma luva verde... Eu vou ter que montar um kit inteiro verde. E não está nos meus planos. Muito bom investimento a Butterfly Fade. Muito, muito, muito. Porque eu vejo sim uma valorização nas facas fade. A Butterfly é como... É a top fade, né? É a top skin fade. Então, eu acho que é good a gente ficar na safe aqui. Agora, deixa eu mostrar para vocês a Falcon Marble Fade que a gente pegou. Inclusive, mostrar para vocês também a M9 Marble Fade que eu peguei hoje mais cedo no CSGONETE na minha conta secundária. Mais novas. Essas aqui foram as skins mais recentes que eu peguei para sortear para vocês. Float 0.02. Blue Chip. Azulzinho na ponta. Coisa linda. Peguei essa luva também hoje para sortear para vocês. Peguei no CSGONETE, é claro. Peguei essa Falcon Tiger Tupes, Tati Trek. Factory New também, para sortear para vocês em breve também de sorteio relâmpago. Todos os dias a gente faz um sorteio muito top, né? Peguei essa Bowie Massacre, também no CSGONETE. Minimal Air Float 0.08. Peguei essa daqui também na última live, né? Blue Chip também, muito semelhante com essa faca que a gente pegou hoje. Peguei também essa Talon Ultra Violet. Então, a gente está com bastante sorteiozinho. God, essa Bowie Tiger Tupes. Estamos tranquilaçosos de sorteio. Ela veio tricolor, né? Com a ponta amarela. Muito linda. Obviamente, se estivesse vindo com a ponta vermelha ou com a ponta azul, agregaria um pouco mais. Float 0.01. Um float muito bom. Recentemente, vocês já sabem, mas eu fiz o investimento nas Phase 2 aqui. Tanto das Gamma Doppler, quanto da Doppler. Lembrando que uma delas, essa daqui no caso, vai ser para sortear para vocês em breve aí também. Ah, tem essa 12 aqui que o inscrito me deu de presente, que eu gostei pra caramba. Saulen é uma skin lembrança da Cobblestone, com adesivo do Fallen nela, da VP e da SK do Major Atlanta 2017. Ah, e eu também ia mostrar a Butterfly Fade para quem ainda não viu como ela ficou. Essa minha Butterfly Fade aqui é 97% Fade, float 0.01. Então, a gente vai solicitar essa do CSGO Net, que a gente acabou de ganhar, até vir uma, tipo, com um float baixo. Mas o que mais importa na Butterfly Fade é a porcentagem de Fade. Se a gente pegar uma com uma porcentagem baixa, ela vai vir nesse pique assim, ó. Olha a diferença de uma 83% Fade para uma 97% Fade. É uma diferença grotesca e é muito de gosto. Tem gente que deve preferir essa daqui do que a outra. A diferença é que essa daqui é mais amarelada e menos roxo, né? E a Navaja que eu vou sortear para vocês domingão... Domingo, né, Clã? Nesse domingo. Vou sortear essa Navaja para vocês. 96% Fade. Ah, Saulo, mas é uma Navaja. Dane-se, é uma faca espetacular. Essa semana a gente vai sortear essa faca aqui, que tem uma quantidade de blue legal. A gente vai sortear a outra que a gente colocou lá, Clã. A gente já fez a planilhazinha do que a gente vai sortear. Eu acho que tem essa Bowie aqui com... Caralho, Clã. Agora que eu fui ver, eu coloquei para o sorteio essa semana a Bowie com o diamante centralizado. Colocamos também uma Talon Teia Rubra para sorteio. Ela está com um desgaste grande, porém, não tira o fato de ser uma Talon. Se não tivesse todo esse desgaste, teria duas teias bem interessantes. Mas o vencedor, eu creio eu, que vai ficar feliz de qualquer maneira de levar essa faca que vale 2.700 reais. CS Go.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Abrimos aqui a caixa Paid Minim de 1.12 dólares e ganhamos simplesmente o item mais caro da caixa. É difícil ganhar? É lógico que é difícil. Já que a gente ganhou uma Butterfly tão cara, vocês estão merecendo. Só que agora eu vou arriscar 15 dólares cada tiro. 2.54. Paga, vai. Paga rápido. Paga rápido. Ah. Paga, vai. Paga. Paga. Nossa, que beitado. Vamos, paga. Eu sei que eu estou no lucro infinito. Boa. Caralho, clã. A gente precisava de 974 mais. Veio 975 no limite. Pegamos aí mais uma baioneta aí para sortear para a galera aí que usa o cupom sonho no CS Go.net. Então, guys, na hora que chegar essa Bright Order, a gente já aceita. Vai ser o sorteio. E, guys, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do salo para todos vocês. E fui. Tamo junto, vem. Um beijão do salo para todos vocês. Um beijão do salo para todos vocês.